Fala galera, Anderson Costa aqui. Bom, essa é a primeira aula aqui do curso sobre estrutura, tá? Eu vou, daqui em diante, eu vou te ensinar aí a montar a sua estrutura própria. E nessa primeira aula eu vou falar com você sobre registro de domínio, tá? Sobre domínio. Bom, o que é o domínio? Domínio é o que representa o seu negócio, o seu nome na internet, tá? Você precisa de um endereço de domínio pra mostrar o seu site na internet. Então, o que é isso, né? Você tem a estrutura pra promover os produtos e você precisa de um nome de domínio pra representar essa estrutura. Pra que as pessoas consigam chegar até a sua estrutura através da internet. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, sevenplay.com.br é um nome de domínio. Facebook.com, YouTube.com, Gmail.com, tudo isso é um nome de domínio. Então, de cara você já percebe que todos esses nomes só podem ser registrados uma vez, tá? Ninguém mais pode registrar, por exemplo, sevenplay.com.br porque já é um domínio registrado. Então, a primeira coisa que você precisa é que esse nome seja único e que esse nome não exista na internet. Então, existem dois sites aqui que eu utilizo pra comprar os registros de domínio da Sevenplay para os projetos que a gente usa aqui dentro. Um deles é o Registro.br, que é a entidade brasileira responsável pelo registro de domínios no Brasil, tá? Então, todo registro.com.br pode ser registrado nesse site e deve ser registrado nesse site. E outros domínios, por exemplo, com terminações diferentes como .info, .club, tudo isso pode ser registrado no Namyship, que é um site americano, um site de fora, que ele te garante aí essas outras terminações de domínio, tá? Isso vai servir lá na frente pra quando eu falar com você sobre como você vai ter mais de um domínio, né? Como você vai ter uma contingência de estruturas, no Namyship você consegue, por exemplo, comprar domínios mais baratos. Aqui no Registro.br você compra domínios aí a 40 reais, mais ou menos, por ano. Então, vamos começar aqui a registrar um domínio. Primeiro, quero te dizer que esse domínio precisa não ter sido registrado antes. Então, eu vou pesquisar aqui curso7play.com.br, vou fazer a pesquisa, e esse domínio tá disponível pra registro. Então, eu vou aqui clicar em Registrar, ele pede aqui um CPF ou um CNPJ pra poder fazer esse registro, e eu vou fazer aqui o registro desse domínio. Bom, vou continuar aqui a preencher os dados. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui agora pra que você não precise ver eu preencher todos esses dados. Bom, depois de preencher esses dados, a gente tem que vir aqui embaixo e registrar, aceitar o termo de uso ali. E aí, pra dar continuidade agora ao meu pedido, eu preciso acessar o meu e-mail e ver as informações que foram enviadas pra lá. Então, deixa eu entrar aqui no meu e-mail. Então, aqui ó, Registro de Domínio, curso7play. Então, aqui ele já me dá todas as informações. Eu já tenho lá, eu já cadastrei meu login, minha senha, meu e-mail. Eu só preciso agora validar aqui o meu cadastro. Então, eu vou validar o cadastro aqui. Então, o que ele tá fazendo? Ele acabou de confirmar aqui o meu usuário, e ele já tá me dando aqui um usuário que é o que eu vou usar pra registrar os domínios, tá? Então, aqui ó, mais um e-mail. O meu usuário vai ser esse, a LVP aqui, tá ok? Então, a gente vai agora comprar, continuar comprando aquele domínio. Então, deixa eu voltar aqui. Agora eu já tô logado. Já criei a conta. Vamos continuar aqui a registrar. Bom, agora que eu já tô logado, eu vou voltar aqui na minha lista de domínios, clicando no nome da conta aqui. Ele já vai mostrar aqui o domínio que eu tinha pedido pra registrar. E uma curiosidade aqui do Registro BR é a seguinte. Ele fica com o status de Registrando, tá aqui ainda. Depois ele muda isso pra um status de novo, tá? Ele tá com o ticket aberto ainda. Ele vai mudar isso aqui pra um status de novo. E aí, só depois que a gente consegue pagar por esse domínio e deixar ele todo funcionando direitinho. Então, deixa eu fechar aqui essas duas guias que eu abri agora. Enquanto ele tá aqui registrando, a gente vai fazer esse mesmo processo dentro do Nameship. Aqui no Nameship, o processo é parecido. Você precisa criar uma conta, você precisa cadastrar um usuário, uma senha. Eu já tenho isso criado aqui dentro do Nameship. Então, eu já loguei aqui no Nameship. E aqui dentro do meu Nameship, a gente consegue comprar domínios. Como eu tinha te falado, mais barato aí. Umas extensões de domínios que a gente consegue ter pra ter contingência. Então, eu vou voltar aqui na tela inicial do Nameship. E vou pesquisar aqui, por exemplo, curso 7play.info. Deixa eu ver aqui quanto que vai custar esse domínio. Ele tá me custando aqui agora 2 dólares, esse curso 7play.info. Eu vou adicionar ele ao carrinho. Então, envio o cart. Ele já tem aqui a opção de esconder o Ruiz. O que isso significa? É que as pessoas não conseguem pesquisar a quem pertence esse domínio, tá? Se você tiver algum interesse em esconder a sua propriedade de domínio, você compra no Nameship um domínio e deixa essa opção de Ruiz Guard ativada. Então, eu vou confirmar aqui o pedido agora. E aí eu tenho as opções pra fazer o pagamento, tá? Então, eu vou continuar aqui. Você vai ter que preencher os seus dados de cartão aí. Deixa eu dizer aqui que eu não sou um robô, né? Pagar agora. Então, ele agora tá fazendo aqui a autorização de pagamento, né? Tá vendo se não vai dar nenhum problema com o cartão. Pronto, foi feito aqui, ó. A compra foi aprovada. E aqui a gente já tem, né, o domínio aqui, né, curso7play.info registrado. Então, eu vou voltar aqui agora no registro da R para ver se ele já atualizou aqui o domínio curso7play para novo. Então, aqui, ó. Ele já atualizou ele para novo. Eu já tenho a opção de pagar aqui no meu painel. Então, aqui, dois anos, ele custa 76 reais. Eu vou voltar aqui para um ano. E ele custa 40 reais por ano. Você vê a diferença aí de valor de um domínio .com.br para um domínio .info, por exemplo. Mas, eu te indico sempre a ter um domínio .com.br. E para contingência, a gente usa lá os domínios .info. Ou .club, qualquer outro tipo de domínio que seja mais barato dentro do nameship. Então, eu vou continuar aqui o pagamento. Vou confirmar aqui o pedido. E aí, mais uma vez, eu vou dar aqui uma acelerada no vídeo. Vou dar uma pausa no vídeo aqui para preencher os dados de cartão. E eu volto já com a confirmação do pedido aí para você. Bom, eu preenchi os dados de pagamento. E ele agora já me deu aqui o pagamento do domínio curso7play. Foi registrado com sucesso. Ele está processando o pagamento, tá? Então, enquanto ele processa o pagamento, se eu voltar aqui na minha lista de cursos, ele ainda está aqui como novo, tá? Mas ele já foi pago. E aí, daqui a pouco, você tem que ficar de olho no e-mail para ver se ele vai recusar o seu pagamento ou não. Então, o que a gente fez aqui? A gente comprou um domínio no registro BR. E a gente também comprou um domínio no nameship. E na próxima aula agora, eu vou te mostrar como é que a gente faz para ter uma hospedagem dentro da DigitalOcean. Que é onde a gente vai hospedar esses sites. E eu vou te explicar um pouquinho de como é uma hospedagem e sobre como ela funciona, tá beleza? Então, até a próxima aula, galera. Forte abraço. Forte abraço.